Você não vai permitir que um absurdo desses aconteça, não é, Ricardo? Você não vai acobertar um romance nojento como esse dentro da sua clínica, num local de trabalho. Eu diria que tento se acalmar, por favor. Não, parece... parece que as pessoas enlouqueceram, não é? Perderam o senso, a dignidade. Agora tudo é permitido, tudo é natural, não é? Por isso que o mundo tá do jeito que tá. Ricardo, não tem mais regra, virou uma bagunça. Você é a única pessoa que pode tomar alguma providência. A Mariana não pode continuar trabalhando aqui como se nada estivesse acontecendo. Você disse bem, isso é um lugar de trabalho, Judite. Você acabou de entrar na minha sala sem ser anunciada. Eu acho que você perdeu o bom senso. Ricardo, você tem que me ouvir. Ricardo, desculpa. Judite, por favor, vamos voltar pra minha sala? Eu não vou. Eu não vou enquanto o Ricardo me disser o que ele vai fazer a respeito da Mariana. Se você se acalmar, nós podemos conversar, Judite. É, Judite, por favor, é melhor você se acalmar. Eu não quero, fica calma! Que coisa, Virgínia! E não me venha com as suas interpretações, tá? Porque eu tenho todo o direito de lutar pelo meu marido, pela minha família. Ricardo, eu tenho certeza que você não concorda. Você não acha certo o que a Mariana tá fazendo. Não é possível! Desculpa, mas eu não sei mais o que fazer, Ricardo. Guilherme já conversou comigo sobre o fim do casamento de você, Judite. Eu já... O que foi? Eu imagino qual a interpretação que ele deve ter dado dos fatos, não é? Ele contou que ela deu em cima dele de uma forma descarada até ele deitar na cama dela. Ele contou que eles ficam se agarrando pelo canto dessa clínica, como se fosse... Com uma total falta de respeito por você, Ricardo, por um local de trabalho. Você não está em condições de ouvir nada mesmo, não é, Judite? Assim não é possível. Não, não, não há... Olha, eu peço a você que saia com a Virgínia, vá tomar um ar, uma água, uma medicação. Vamos terminar por aqui, por favor. Eu não vou sair, Ricardo. Eu não vou sair. Eu acho que você não entendeu. Eu preciso saber quais as providências que você vai tomar contra essa moça. É nosso, Ezequiel, é nosso. Olha o rosto de todo mundo, tá todo mundo gostando. Todo mundo, até... É tu morres. Vem cá, você tá vendo aquela mulher aqui, tá do lado aqui? Qual? Aqui, a lourinha, tá vendo? Tô. Não, do lado dela ali, é morenona. Ai, não é aquela que te deu o bilhetinho? Ah, meu Deus do céu, ela me agarrou dentro do banheiro, ia dizer que é uma situação limite, porque fidelidade tem limite, né? Não, não, tô te entendendo, mas aí, quem é a figura? Não, eu trabalho aqui na produtora, entendeu? Trabalho aqui, fui obrigado, só assinei o negócio porque ela deixou, senão os crianças não tinham entrado. Ah, tá. Sorriso, sorriso. Sorriso. Vai que é tua, vai. Tá louco? Ainda mais que eu olhei um pilhote cruz-credo. É do teu tamanho, pô. Ih, pega pra você, não eu, hein? A minha é aquela lourinha ali, mas também não posso com seu nome fiel. Olha, parabéns, seus filhos são ótimos. Por mim já estava até escolhido. Olha aí, mulher. Viva a minha santa margaridinha. Quando é que essas crianças podem começar a trabalhar? Quando? Olha, infelizmente isso não sou eu que decide. Existem outros candidatos fortes aqui, mas a gente entra em contato, fica tranquilo. Não, vamos evitar esse negócio de entrar em contato, que eu tenho que pegar seis ônibus pra chegar aqui, então se vai... Olha só, você gostou dos meninos, menina, arrebentaram, eu sei que tu é o cara aqui, que eu sei. Não, olha só, pra te dizer a verdade, quem manda aqui nessa produtora é a minha mulher, é a dona disso tudo aqui. Ah, tá. Oi, vem? A lourinha? Não, não, aqui tá do lado. Ah, do lado? A outra? Ai, Guilherme, eu tava te procurando. Eu também, vou tomar um café. O que que foi? Que cara é essa? Ah, Judi, a sua ex-mulher, Guilherme, tá na sala do doutor Ricardo. A Virgínia tá lá também, olha, eu acho melhor você ir lá pra ver o que tá acontecendo. Ela tá maluca. Melhor você ir rápido. Tá bom, não se estressa, tá? Deixe que eu resolvo. Toma essa medicação, Judite, vai lhe fazer bem. É só pra você ficar mais tranquila e poder conversar. Não, não, eu não quero, eu não quero. Vocês vão me fazer dormir, eu não quero, eu não quero. A Virgínia é responsável aqui. Judite, Judite. Pronto, chegou o bom moço. Você tava com ela, Guilherme? Tava com a Mariana? Fala, pode falar. Fala, tava com ela. Judite. Para com isso, vamos conversar lá fora. Pra quê? Pra você me enxotar na frente de todo mundo? Não, 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 senhor. Fala aqui, ó, aqui, ó. Na frente de todo mundo, do seu patrão, das suas colegas. Fala, fala. Ai, ai, Judite, você tá me envergonhando. Eu sou um santo, você é uma histérica. É. Ei, cara, chegou a esse ponto, não tem mais respeito. Entende? Ele só pensa nessa, essa, essa, se envergonha dessa Mariana. É. Eu pedi a Judite que tomasse uma medicação. Ela se recusou. Eu acho que você deve insistir, por favor. Judite, chega. Chega, Judite.